Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse PC, ele está tendo um problema aí um pouco diferente Vamos lá, então aqui eu vou ligar o computador, liguei o computador, vamos para a tela Aqui na tela vai dar uma mensagem, olha só, essa mensagem aqui está falando que o dispositivo de USB está sofrendo uma corrente over, acima E foi detectado, e ele vai ser desligado em 15 segundos, e aí ele desliga Bom, está aí pessoal Pessoal, já reconectei os cabos, agora em outro conector, vamos ligar ele Vamos aqui para a tela Aí deu ASUS Passou pelo jeito, sim, passou, já está iniciando o Windows Eu vou esperar o Windows iniciar, para a gente poder fazer os testes aí, nas portas USB, para a gente ver se está funcionando normalmente, se elas agora estão fazendo a leitura do pendrive Vamos só aguardar ele acessar o Windows, e daí a gente faz os testes Então está aí pessoal, estamos aqui agora no meu computador, eu vou pegar um pendrive aqui E vou espetar ele, vou espetar primeiro nessa porta da direita aqui Ok? E vamos ver se ele vai dar certo, já deu certo, já apareceu lá, é o meu pendrive do Harings Boot Agora, o que eu vou fazer, eu vou trocar, vou colocar agora nessa porta da esquerda Ok? E vamos ver se também vai dar certo E deu certo também Então está aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou deixa o like Quem não gostou pode deixar o dislike também Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sai um novo vídeo, você seja notificado Um grande abraço e até o próximo vídeo